Alfa 618 Alfa 618 Alfa 618 Alfa 618 Alfa 718 Alfa 718 Alfa 718 Alfa 818 Alfa 818 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Popstar 1 E aí 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 Rio Negro Rio Negro E aí 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 Amém. 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 Engenharação Lopes. Um minuto. Obrigado. 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 Guga, The Voice. Obrigado. 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 O batam do Renovo. Obrigado. 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 Desprezou dois minutos. Obrigado. Esplendor. Obrigado. 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 Joia Rara, 11. Obrigado. 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 Pardo. Obrigado. 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 Amém. 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 Bandeirantes. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Virtude. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mandala do Oriental. Tchau. 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 Assim. Tchau. 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 け. Melodia MP Melodia MP Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Marajá do Oriental E aí 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 Obrigado. Obrigado. Parada dura. Obrigado. 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 Brisa Mar Oriental. Obrigado. 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 Majestade da Praia. Obrigado. 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 Obrigado.